E aí, galera? Tô aqui no Congresso Nacional, na TV Câmara, que tá completando 25 anos. Bora ficar de olho na TV Câmara para saber como o nosso deputado ou deputada tá votando os projetos que são importantes para a gente e pro país? Eu, Fernanda Félix, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, tô aqui diretamente de Brasília e tô ligado na TV Câmara, que é ligada em tudo que importa. Legenda Adriana Zanotto